O Faroeste voltou, meus amigos, voltou com tudo, a cultura pop, a... Faltou uma latinha pra você cuspir aqui, né? Mas isso, velho, não sabe cuspir. É assim, ó. Parece um gato cuspindo. Aliás, a Aline sabe, olha aí, ó. É verdade, tá voltando aí, ou pelo menos tá a impressão que tá voltando, né? Porque tem o Westworld, tem Faroeste, Red Dead Redemption 2 foi anunciado, até o Logan tem meio Faroeste futurista, Sete Homens no Destino estreou, tem um monte de coisa rolando aí, a Torre Negra vai estrear. Torre Negra vem aí, meu amigo. Olha só que coisa pistoleira eu vou. Torre Negra, o pistoleiro, o nome do cara é O Pistoleiro, não é pra não deixar dúvida, entendeu? Ele é O Pistoleiro. Mas isso tudo começou, claro, há muito tempo atrás, só que se a gente pensar um pouquinho nos últimos anos, a gente teve dois filmes do Quentin Tarantino, que são filmes de Faroeste, que foi o Django. Django foi sucesso. Foi sucesso. O Django também, outro sucesso. Mais ou menos, em bilheteria não foi tanto. Foi Marromeno. Não foi tanto. Marromeno, foi Marromeno, foi um dos filmes dele, foi um dos piores em bilheteria. No one said this job's supposed to be easy. É um gênero que é, puta, um gênero que foi muito consagrado, um gênero querido por, sei lá, nove entre dez cineastas, deve ser o gênero favorito. Todo mundo fala assim, não, vou fazer uma ficção científica. É um Faroeste no espaço. Ah, vou fazer um terror. É um Faroeste na floresta. Todo mundo gosta de buscar o Faroeste dentro do seu gênero, ou seja, é um dos gêneros que mais incita a imaginação dos diretores e, cara, vem de uma tradição aí da década de 40, 50, que é impressionante. E aí eu acho que mais do que, tem muito do visual, claro, né, tipo, deserto, enfim, interior dos Estados Unidos e tal, mas diz muito sobre a história dos Estados Unidos também, sobre vários conflitos que eles passaram e também temas que vários filmes clássicos de Faroeste tratam, tipo, enfim, vingança, perseguição, tem o estrangeiro que sempre chega. Então, são temas que eles sempre estão nesses filmes. Ah, o gênero é popular e muita gente gosta porque a gente tá acostumado a consumir cinema americano. E é o gênero que fala sobre a origem e sobre o estabelecimento dos valores americanos, da sociedade, da civilização americana. Então, tipo, é uma coisa que se confunde muito com a outra e elas são indissociáveis, assim. Tanto que, depois de uns anos lá, nos anos 70, o Western era uma coisa meio cara de fazer e tal. Aí eles deixaram de produzir, mas sempre volta. Sempre volta nos anos 90, depois que... Era a cara de fazer dos Estados Unidos, né? Mas aí tinha caras como o Leone, por exemplo, né? Era barato na Itália, era barato. Que ele fazia na Itália e lá saia baratinho. Importava o Clint Eastwood, né? Falou, toma aqui um Clint Eastwood, tinha um cara original, o resto era o Bang Bang a italiana, o famoso Bang Bang a italiana. Quando um homem com a pistola encontra um homem com o futebol, o filho com a pistola é um homem morto. Não, e aí, realmente, você leva isso pra outros países, eles ganham outros contornos, outros temas, mas os temas americanos do Western, eles sempre voltam e esses filmes sempre voltam. Tanto que, nos anos 90, você teve dois Oscars seguidos aí, o Dança com Lobos ganhou o Oscar, no ano seguinte foi Imperdoáveis, e aí você voltou ao teu prestígio do Western. E isso sempre se repete o tempo inteiro e com mistura de gêneros, assim. Tem um monte de filme de ação com cara de prestígio, assim, tipo, o Richard Donner fez com Maverick, o próprio Sam Raiming, ele fez, não tem tanto prestígio assim, né? Mas o Sam Raiming fez com o Rápido Imortal, mas era muito divertido. 40 anos, foi o quê? De 1860 até... 1890. É, não, comecinho do século XX, assim. É o limite do Western e você tem vários Westerns revisionistas e Westerns misturados com outras coisas, assim, que se passam nos dias de hoje. Sei lá, onde os fracos não têm vez, dá pra você considerar como um Western, e é nos dias de hoje. É a velha história do... É um Western, hein? É, exatamente. Um Western de fronteira, né? Porque é na fronteira também, né? Exatamente. Pô, tem um monte, todo mundo fala, estou fazendo meu Western. O Walter Hill, diretor de Warriors Selvagens da Noite, é um dos caras que todos os filmes deles são Westerns. O próprio Warriors pode ser considerado um Western. Os caras fugindo dos Apaches, né? Dos nativos. Os caras têm que atravessar o território hostil, que seria o território onde tem os nativos e tal. É que são sempre grandes arquétipos, assim. Os maiores arquétipos, eles vêm um pouco do Western. Tanto que o Logan agora tá sendo considerado um pouco isso, porque tem o mestre e o aprendiz, tem a menina. É uma coisa que o John Wayne já fazia no final de carreira, ele fazia um monte de filme desse jeito. Tipo, dele passando o bastão pro moleque que não sabia atirar e tal. O próprio Os Imperdoáveis é assim também, tem o moleque lá que não sabe atirar e depois arrega. E tem a questão também do passado do cara, né? Tipo, o Logan nesse filme vai ter... Ele fez alguma coisa, ele tem algum arrependimento muito grande na vida. E tem sempre esse personagem no Western. No caso dos Imperdoáveis também tinha Red Dead Redemption, tipo, o John Marston é o cara, que você começa o jogo falando, velho, o que esse cara fez pra ele tá desse jeito? Você começa largado pra morrer. Exato. Você começa, literalmente, o cara que é largado pra morrer. Tem sempre aquela coisa, o cara enterrado no deserto, sua cabeça ali, as formigas vão comer seu corpo, seu cão fedorento. Hoje em dia a gente tem vários faroestes assim, que são os filmes de prestígio, que vão pro Oscar. Teve o Bravura Indômita, tem os filmes do Tarantino, o próprio Regresso ao Western. Mas dificilmente esses filmes emplacam muito bem na bilheteria, assim, porque a gente tem vários fracassos, né? Essas misturas de gênero. Teve o Cowboys and Aliens. O Cowboys and Aliens, tipo, o maior deles eu acho que é o Lone Ranger, né? O Cavaleiro Solitário do Johnny Depp com o Armie Hammer. Esse era, tipo, um Western puro ali, tipo, e pipoca, claro, né? Óbvio, escuro. Mas, assim, gastaram milhões no negócio e foi um flop absurdo. Foi flopando e mal. Aquela comédia com o Seth MacFarlane também, que já é uma comédia e tal, foi muito mal na bilheteria. Jonah Hex foi mal pra cacete. E teve o Ridiculous 6, é um caso diferente. É um filme do Adam Sandler que foi pra Netflix e fez sucesso, cara. Tipo, na Netflix, foi um filme que teve bastante audiência. Netflix ficou satisfeita com a audiência do filme lá. Então, apesar de uma galera não gostar, não dá pra dizer. O Adam Sandler, o faroeste do Adam Sandler, deu certo na Netflix. Cara, hoje em dia, acho que é um gênero que ele funciona muito mais como um cineasta independente, assim. Porque tem isso. Você pode fazer o seu filme, putz, que gênero que você vai fazer? Se eu pudesse escolher, eu faria um Western. Cara, é o melhor de todos os gêneros, assim. Aí você tem uma porrada de filme pequeno que consegue sair super bem, assim. Tem o Bonneton Marroque, que é uma mistura de terror. É muito legal com o Kurt Russell, que é foda. Passou em circuito de festival, assim. Tem um filme que chama Mix Cut-Off, que o Tarantino detesta, assim, mas é ótimo. Tem vários filmes pequenos, assim, que muita gente gosta, mas pouca gente vê também. Se você fosse indicar um filme, Erico, pro cara começar a assistir um gênero de faroeste, qual que você indicaria? Putz! Uma vez no Oeste, eu acho que é o meu faroeste favorito. Se você fosse indicar, Erico. Ah, algum do John Ford aí, ou Rastros de Ódio, que é o maior de todos, ou então O Homem Que Matou o Fascínio, que é muito bom também. E você, Thiago? Quais são os que você gosta? Cara, eu vou mais para as coisas mais... Uma Era Uma Vez No Oeste, eu assisti há pouco tempo, que tem na Netflix. Mas vou para os mais recentes, assim. Tem um que chama The Rover, que é com Guy Pearce, com Robert Pattinson, o eterno vampirinho brilhante. Mas é na Austrália, na Austrália o único gênero possível é o Western. Cara, e é muito legal o filme. O Outback, né? O Outback. E não é a que que tem a cebola, né? O Outback australiano é diferente. Meu Deus, tá on fire. Esse é o Western, é o Homem-Led-TV Western de comédia, entendeu? O Western de comédia, o Ridiculous 3, é isso. Mas diga aí nos comentários aí, se você tem algum Western preferido, o que você está esperando de Red Dead Redemption? Red Dead Redemption! Que, aliás, um minuto de Red Dead melhor que todos os sete homens, um destino. Dá licença. Mas, enfim, diga aí nos comentários o que você deixou. O novo, o novo. O novo, exatamente. Não esquece de curtir o nosso vídeo e assinar o canal.